Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Crown City Esse jogo que está fazendo um grande sucesso na Play Store e na Apple Store Está entre os 10 mais baixados e mais jogados, velho Estou viciado, estou jogando demais, liberei algumas skins super raras Como essa skin maneirona aqui do dinossauro, essa skin do lobo, velho Esse lobo aqui é muito difícil de conseguir, essa skin do pinguim maneirão E olha aqui, essa skin do golem de pedra e o porcão, cara Mas antes vamos começar jogando aqui com o nosso dinossauro para tentar conseguir mil pontos Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, se inscreve no canal se você não é inscrito Bora dar um play e bora jogar Beleza, começando aqui a partida, eu sou esse mega dinossauro verdão E eu preciso crescer rapidão para pegar aí todo mundo e crescer muito rápido nesse jogo Velho, vencer essa partida e conseguir mil pontos Tá, velho, agora eu já estou grandinho, eu já vou atrás dos players para eu pegar tudo eles e vencer essa partida Caraca, velho, o mapa desse jogo é muito grande, eu acho muito grande Beleza, vamos capturar aqui o primeiro... O que é isso? Peguei, boa! Agora já vem atrás, meu dinossauro é bem rapidão Só que os outros players também são bem rapidões, velho Sai daqui, cara! Capturei ele, boa! Consegui, já matei dois players Agora vamos vir para cá e vamos atrás do próximo Eu vi que os caras subiram para cá Ó, estou em primeiro lugar, beleza, aqui ó Um cara sozinho Caraca, velho, deve ter ido atrás do outro O cara tem 67, aqui, beleza Pega, velho, pega, 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 boa! Capturei o outro, o quarto que eu consegui capturar Estou jogando bem demais, falta 47 segundos Cadê o laranjão, velho? Aqui, aqui, meu Deus, está todo mundo aqui Vamos pegando, vamos atrás do laranjão que ele tem mais população Vamos dominar ele, falta 30 segundos Vai, cara, beleza Agora vamos voltar lá e pegar os outros Caraca, velho, está dando tudo certo nessa partida Aqui, vem vermelhão Caraca, velho, tudo aqui, meu Deus Pega, 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 pega as bruxas, a bruxa Nossa, não peguei todo mundo Estou com 600 pontos, velho Vai, falta 14 segundos para eu conseguir pegar a bruxa Vai, 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 vou conseguir, velho Ela se lascou Beleza, consegui, liberei uma skin Caraca, velho, bati o recorde do canal Faltou só um player para matar, velho Matei quase todo mundo Consegui 794 pontos Mas bati o recorde de players matados aí numa partida Liberei a skin maneirona, velho Que skin que é essa que eu nunca joguei? Vamos clicar e vamos jogar com ela Cadê? Aqui Caraca, velho, é a skin da Havaiana Maneirona Select e bora dar um play Beleza, bora tentar bater o recorde com essa nossa skin rara que a gente acabou de liberar Estou com 15, beleza Quem tem mais consegue capturar os inimigos Vamos rapidão, cara Não vamos se distrair Estou com 23 Estou em primeiro lugar já Vamos em direção aos players Vamos tentar vencer essa partida e tentar bater o recorde Caraca, velho Esse mapa é muito grande Eu nunca vou cansar de dizer isso Muito grande o mapa Atrapalha um pouquinho Vou conseguir Estou com mais que ele, caraca Vem verdão, vem verdão, vem verdão Nossa, cara Que velocidade Consegui, boa Quando a gente captura um player Mesmo sendo só um A gente vai lá e multiplica Eu acho que é vezes 10 É um prêmio aí por conseguir capturar o player, né Caraca, velho Cadê o resto? Que skin maneirona Ó, estou ali em cima Tem um pretão aqui em cima Vamos capturar ele Beleza Sempre vai atrás do líder, ó Pra capturar o segredo É ir atrás do líder do grupo Que é o cara que está com o número aí de seguidores em cima dele, ó Olha lá Vamos ir atrás dele E... Capturou, boa Caraca, Rosinha já, velho Estou com 275 Vamos capturar o Rosinha Sempre atrás do líder O líder está aqui, ó A gente vai atrás dele Boa Está todo mundo pra cá, né Então vamos seguir Nossa, mas só falta 30 segundos Não vai dar tempo De novo Entra aqui Nossa, olha o tanto Vamos capturar o golem O golem de pedra Eu tenho essa skin maneirona Caraca, velho Vai Ele está correndo muito Que golem rápido 10 segundos Vou conseguir capturar Porque ele vai se prender tudo aqui Consegui, boa Aqui o bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Consegui Quantos pontos? 732 pontos Não bati o recorde Mas cheguei bem perto Beleza Vamos escolher outra skin maneirona Cara Essa skin aqui é muito legal Jogar com ela Essa aqui também A do porquinho também Mas eu vou com o golem O golem rarão Bora jogar com ele Velho Eu estou com o golem Esse golem aqui é muito legal Já está bem atrás do vermelhinho ali As aranhas ali também Capturar aranha Capturei Boa Já estou com 30 de população Vamos capturar Todo mundo Caraca velho Mas que mapa grande Aqui O cara está aqui perto Vamos seguindo Pega aqui Pega aqui Pega aqui Aí Achei Vem vermelhinho Não foge de mim não Cara Eu vou atrás A visão do campo de jogo É muito pequena Vai atrás do líder Vai atrás do líder Olha o azulzinho ali Cara Vou perder um monte Que rápido Que rápido que está esse vermelho Está me dando um olé Capturei Boa Nossa O cara fez eu perder Muito tempo atrás dele Aqui o azul O azul está grandão também Sempre atrás do líder Vai lá Olha o líder aí Vamos capturar Tudo Não Boa Consegui O amarelo lá velho O amarelo está muito grande Vamos passar nesse meio aqui Passa aí cara Aqui Ah Você está ferrado Eu quero você estar ferrado Boa Beleza Capturei também Mas eu estou com um pouco de população Porque eu demorei muito tempo Correndo atrás dos outros players Ó Tem um com 133 Outro com 154 Eu tenho só 14 segundos Para acabar a partida 10 segundos aqui Vou conseguir bastante ponto também Sempre atrás do líder Consegui 500 Faltar 2 Captura um pouquinho Beleza Tá 567 pontos velho Galera não se esqueça Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações velho Estamos chegando aí A 180 mil inscritos Cara É muito inscrito mesmo Bora aqui E vamos escolher Outra skin maneirona Deixa eu ver Vamos jogar com o nosso Porquinho Não Porquinho não né Vamos jogar aqui com o nosso lobo Que é raro demais Para conseguir Seleciona E bora tentar Mil pontos Cara O meu objetivo é sempre mil pontos Mas está muito difícil Foi Rapidão Cara Qual será a estratégia Para conseguir mil pontos Velho É muito difícil Porque ó Eu pego um pouco de player E já vou atrás dos meus inimigos Eu acho que isso não está dando certo Será que eu tenho que capturar Mais players Aqui ó Por exemplo O cara já vai Caraca Ele está com o mesmo ponto que eu Deixa ele para lá Vamos vindo para cá Vamos capturando Nessas avenidas Sempre tem bastante gente Olha o pretão ali Vem cá pretão Já vou te capturar Sempre atrás do líder Captura Não velho Olha a sua velocidade Você é muito rápido Ah não velho Aí ó O tempo perdido Consegui Boa Consegui Beleza Tá Tem bastante para cá Vamos aproveitar Para pegar Todas essas população Aqui ó E tem muita gente para cá Já viu o verdão ali em cima Ele está encurralado E ele está ferrado Velho Vou capturar tudo ele aqui Ah Ha 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 Boa Consegui Beleza Vamos virar para cá Vamos ver se tem bastante gente Estou com 200 pontos Vem Rosinha Vem Rosinha Eu vou te capturar tudo Cara Boa Beleza Sempre atrás do líder Consegui O azul já apareceu aqui Já captura tudo ele também Vai ser bem fácil Falta só 27 segundos O verdão está lá Esse verdão tem bastante Tem 130 Ele está ali em cima E eu vou dar de cara com ele Tomara que eu consiga pegar Tomara que ele não fuja Ai Beleza Mano Mas para conseguir mil pontos É muito difícil Eu estou aqui faz um tempão E nada de mil pontos O que é isso Velho 536 pontos Vamos para a nossa última tentativa Vamos escolher aqui o nosso porquinho da sorte Eu acredito que esse porco vai dar muita sorte Seleciona ele E galera Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Porcão da sorte Porque eu acredito que esse porco vai dar muita sorte Bora lá Comenta aí embaixo nos comentários Porcão da sorte Eu tenho um a mais Já captura aqui Beleza Consegui Dei sorte Mas esse porco é muito devagar Que que é isso Que porco lerdo Vamos porco Vamos porco Eu vou ter que esquecer Caraca Essa aranha é muito rápida Estou indo atrás aqui do amiguinho Que tem 21 pontos Ele vai estar encurralado aqui Está lá Está lá o bichinho Vamos atrás dele É o porco rosa Com o bichinho rosa Captura Beleza Consegui Já estou com 82 Falta 1 minuto E 12 segundos Está todo mundo para esse lado aqui Que porco lerdo Nossa Mas o cara já está ali É a aranha Vou atrás dela Porque ela já me trollou uma vez Ela vai ser encurralada Ah Se lasco a aranha Consegui Boa Consegui Já estou com 122 Porcão sortudo Está dando certo Vamos atravessar o mapa Nossa velho O mapa é muito grande Estou capturando tudo Aqui achei Captura o azulão Vamos sempre atrás do líder Consegui Beleza Falta 27 segundos Aqui o verdão está aqui em cima Foi o meu porcão sortudo Galera Não se esqueça Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Olha Encontro 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 O que eu vou atrás O que eu vou atrás Consegui os dois Ah não velho Eles fugiram tudo Ficou só um desse Falta 9 segundos Vou capturar esse daqui Beleza 448 pontos Meu Deus do céu Não sei como Que esses gringos Conseguem mil pontos Eu já fiz de tudo Não consigo mil pontos Cara Eu capturo todo mundo Só que não dá Para conseguir mil pontos Espero que vocês Tenham gostado Da gameplay Eu liberei Várias skins maneironas Inclusive Uma maneirona Durante a partida Como faz para conseguir Essa bruxa Tem que conseguir mil Mil no jogo Eu não consigo Caraca Galera Muito obrigado Por assistirem Não se esqueça De comentar A palavra secreta Aquele abraço Me siga nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau